Minhas amigas, meus amigos aqui do canal, é muito triste, é muito ruim ter que gravar um vídeo em cima de um show de escrutidão que as redes sociais começaram a apresentar após a muito provável execução do irmão da Samia Bonfim, deputada federal do PSOL, que é casada com o Glauber Braga, lá no Rio de Janeiro. Esses tweets que você tá vendo aí na tela são tweets de gente de esquerda, gente de direita, gente de direita tentando justificar o que aconteceu pela liniência de não sei o que, com política de bandidagem, gente de esquerda já já tentando jogar isso com milicianos e Bolsonaro. Na prática isso é tudo uma politização da dor e do sofrimento, ninguém, imagina perder um irmão, eu tenho dois irmãos, imagina perder um deles com uma mulher tão sórdida e isso é horrível, e apenas parem, tá? Se você tá vindo aqui nos comentários, ah, vamos fazer disso, apenas parem. Eu tampouco vou falar do caso em si, eu também não vou entrar em nenhum detalhe, não vou falar sobre essa minada. Pra ela, pro Glauber, pros seus familiares, apenas minhas condolências e espero que vocês passem por esse momento da melhor maneira possível, porque é algo triste que eu sequer consigo imaginar, como deve ser a dor. Mas, prosseguindo, nós precisamos falar agora sobre Rio de Janeiro, eu tô indo pro Rio de Janeiro, agora inclusive vai ter congresso do MBL lá, e nós vamos falar sobre algo que, por trás de tudo que tá sendo dito sobre o caso, é o que mais me assusta, que é no Rio de Janeiro a naturalização do tráfico e da milícia como parte integrante do mundo carioca, tá? E veja, tantas pessoas que politizaram o caso, os que atribuem a milícia, os que atribuem a tráfico, todos eles colocam milícia e tráfico como elementos, vamos dizer, cotidianos. Aí como assim, ó, no Rio de Janeiro o que você tem? Olha, tem água de coco na praia, tem Flamengo, que perdeu inclusive a Copa do Brasil pro São Paulo. Tem o Botafogo com seus dramas, tem o Cristo Redentor, tem o Pão de Açúcar. Ah, tem disso, são elementos do Rio de Janeiro. Ah não, tem também o tráfico, tem também a milícia. A naturalização do crime organizado como parte integrante da vida não deveria ser normal, mas ela é normal. Na verdade, em grande medida, e por parte inclusive da cultura pop no Brasil, a gente naturaliza o tráfico, por exemplo, e o crime no morro, e em grande medida a cultura da favela, como se fosse algo muito bacana, muito legal. A gente naturaliza isso mesmo. Todo mundo sabe de jogadores de futebol, que inclusive se mudaram pra favela pra fazer festas com traficante e curtir aquilo, e aquilo como se fosse, vamos dizer, olha essa brasilidade, ah, isso só aconteceria no Brasil, lógico, porque o Brasil não é um país sério. Mas isso acontece especialmente no Rio de Janeiro, que acreditou nessa poetização que fizeram do malandro, nessa glamorização que fizeram do contraventor, a ponto disso, enfim, se tornar parte integrante da vida, ou seja, ele tá na concretude material, tá nas relações sociais, mas também da cultura em si. Ou seja, o carioca carrega dentro de si a ideia de que o crime é parte de ser carioca. Então, quando eu vejo isso com essa naturalidade, eu falo, é muito, mas muito mais difícil a gente resolver os muitos problemas que envolvem esse Estado. São problemas que envolvem crime, são problemas que envolvem violência, mas são problemas que envolvem de forma muito profunda a corrupção. O Estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro são locais falidos, destruídos, sem perspectiva, não há nenhum grande sinal de melhora vindo aí, e que parece que vão se afundando e acelerando o processo de derrota, como se o poço nunca tivesse fundo. Todo mundo sabe, e a gente já tratou disso aqui em vídeos, que a gente tá fazendo uma edição da revista Valete, aqui tá a capa, inclusive, tratando da violência, e é a próxima edição, tá? Ela já tá indo pra rodar, já tá indo pras gráficas, ela tá indo pra prensa, e nós vamos tratar profundamente desse assunto, tá? Mas uma das coisas que ficam claras, e a gente abordou bastante isso lá, é a correlação entre cultura e crime, a correlação entre a aceitação do crime, como, novamente, parte integrante do viver, parte integrante das relações sociais, tá? E na América Latina, em especial, isso acontece com muita ênfase, e a gente absorve, inclusive, as influências norte-americanas, né? Por exemplo, a cultura que tem nos Estados Unidos do rap, do gangster, e aí aquilo chega pro jovem aqui, em locais em que, de fato, áreas inteiras de certas cidades, periferias inteiras, são tomadas pelo crime. E aí você tem uma transformação, a gente, de forma, vamos dizer assim, antropofágica, né? Pra falar aqui como se fosse um modernista, a gente se alimenta dessa cultura exterior, digere ela e transforma isso em algo novo, que é a nossa própria cultura de bandidagem, turbinada por uma importação estrangeira. Tudo isso, somado a leis lenientes com a bandidagem, leis profundamente lenientes com o crime, cria esse caldo que a gente tá vivendo, que é algo que, obviamente, não vai dar certo. Que, assim, não tem como funcionar. E parece que, assim, é um posto sem fundo, que a gente naturaliza isso da maneira mais bizarra possível. Ontem eu fiz uma live pro pessoal do Clube Mimbelli, e no meio da live me toquei o absurdo da situação. Uma pessoa perguntou, Renan, como é que estão indo os inquéritos, as investigações, sobre quem tentou matar o João Bétega, sobre as agressões que vocês sofreram lá em Santa Catarina? Eu falei, posso ser bem sincero? Tá super devagar. Em compensação, as condenações contra quem nos acusou na estância cível, os pedidos de indenização, nós estamos ganhando. Então, olha que muito louco, tá? A pessoa te faz um xingamento, ou seja, dando em seja um dano moral, e nas varas cíveis e tal, aquilo anda rápido e você consegue punir o cara. Ok. Já algo muito mais grave, que é uma tentativa de agressão, uma tentativa de assassinato, não se resolve. Porque a forma como é construída, desde o processo investigativo no Brasil, até as nossas leis penais, até as nossas leis de processo penal, são todas distorcidas. É feito pra não funcionar. Não à toa, mais de 80% dos homicídios no Brasil não se resolvem. Não à toa, quem é preso vai solto. Não à toa, há todo um estímulo pra ser criminoso no Brasil. E por fim, não há, portanto, nenhum meio de escapar. Porque a primeira vez que tá fácil e se torna um meio de vida ser um criminoso, inclusive ser um assassino, você vai ter uma cultura que justifique esse meio de vida. Tô sendo até marxista aqui, né? A superestrutura, ou seja, a superestrutura cultural, ela passa a ser determinada pela base material, que é essa relação econômica que existe envolvendo o crime. Isso tá muito dado, e uma coisa influencia a outra, tá? É a dialética da criminalidade no Brasil. Olha que bonita, que coisa legal, que coisa bacana, tá? É uma coisa pra gente refletir, tá? Estarei no Rio de Janeiro, com certeza vai ser uma das coisas que nós vamos debater agora nesse sábado no Congresso. E espero que a gente busque soluções, porque se a gente ficar naturalizando o absurdo, ou a gente quiser ser condescendente com o absurdo, do tipo, não, não, a gente vai melhorando, acho que dá pra tirar essa área aqui do tráfico, um pedacinho naquela área da mídia se atira, a gente já perdeu. A gente tem uma mentalidade profunda, total e completa, intolerância com o crime, ou o crime vai ter total, profunda e completa intolerância conosco. Porque todos os estímulos estão dados pro crime agir com a gente, dessa maneira, tá bom? É isso, galera. Esse foi o meu recado. Beijo e abraço pra todos vocês. Mais de 10 mil pessoas em 7 edições. Os maiores nomes da política brasileira reunidos em um só lugar. Aulas com os principais intelectuais da direita no país. Debates, congresso simulado, atividades criativas. A maior e mais completa imersão na política que você pode ter. Vindos de todo o país. Caravanas de militantes e apoiadores. O Congresso Nacional é mais que um evento de política. É uma experiência. Quer saber o destino do MBL em 2024? Garanta já o seu ingresso. Vagas limitadas. www.mbl.org.br barra congresso